Olá pessoal, bem-vindos a mais uma de nossas aulas do curso de aconselhamento em dependência química. Meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre transtorno afetivo bipolar, abreviado muitas vezes para TAB. Disponibilizamos o texto para vocês, com algumas referências bibliográficas e hoje vamos fazer terceiro mais alguns comentários, principalmente por conta da experiência que nós já tivemos em atender pessoas que apresentaram, apresentou ao longo da minha carreira esse transtorno. É um transtorno de difícil diagnóstico e muitas vezes, muitas e muitas vezes confundido com apenas o quadro depressivo, porque é um dos polos, daí o nome transtorno afetivo bipolar. Afetivo vem do humor, do estado de espírito da pessoa, a sua maneira de funcionar, sua maneira de se relacionar, fazer as suas coisas, as suas atividades, sua maneira de falar, sua maneira de sentir, sua maneira de agir. E no transtorno afetivo bipolar há uma alteração desse humor, há uma alteração desses sentimentos, desses afetos e há períodos que a pessoa está depressiva. Como muita gente acaba buscando ajuda nessa fase da depressão, e nós já falamos para vocês sobre depressão, aquela falta de energia, falta de vitalidade, tudo fica pesado para a pessoa. A gente remete vocês a um outro vídeo sobre depressão. Não sei se pode ouvir porque a depressão unipolar ou a depressão maior, os sintomas são os mesmos para quem tem transtorno afetivo bipolar. Na fase depressiva, a depressão é igual. A diferença é que quem tem depressão maior ou depressão unipolar, ela só tem depressão. Ela pode ter outro transtorno, a pessoa pode ter depressão e também ter transtorno de ansiedade, algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, ela muitas vezes é acometida tanto pela falta de vitalidade, pela falta de energia, por emoções e sentimentos como estresse, às vezes medo, desânimo, falta de prazer nas coisas da vida, nas atividades normais da vida. Isso é característica da depressão. E, ao mesmo tempo, ter ansiedade. Nós vamos falar, nos próximos temas nossos, vai ser sobre transtorno de ansiedade. Os próximos, o próximo, os próximos não. O próximo fator de vulnerabilidade vai ser os transtornos de ansiedade. E nós vamos entender melhor o que é isso. Mas, só para adiantar um pouquinho, a pessoa se sente agitada, a pessoa se sente acelerada, o coração bate mais acelerado, ela fica mais ofegante, ela tem tremores, às vezes, sudorese, ela tem uma certa aflição, uma certa angústia, quase diferente da depressão. Então, ela pode ter uma mistura aí de depressão e ansiedade. E, muitas vezes, isso é confundido com o transtorno bipolar. É diferente. O transtorno bipolar, a pessoa tem um quadro depressivo, pode ou não ter ansiedade, um transtorno de ansiedade, junto. Mas, se ela tiver, em algum momento da sua história, da sua vida, ela tiver períodos de euforia, ou seja, ela vai para um outro polo, período de euforia, a pessoa fica super otimista, acreditando que tudo vai dar certo. Se ela está com a intenção de jogar, apostar o seu dinheiro na loteria, apostar no cavalo, apostar no bicho, então, ela começa a acreditar que tudo que ela fizer vai dar certo. Ela fica com a sua autoestima elevada, inflada. Então, ela se acha potente, ela se acha poderosa. Há, muitas vezes, um quadro de megalomania. Tudo dela é melhor, ela é boa, ela faz o melhor sexo, é ela que conversa melhor, é ela que fala bem, é ela que entende das coisas, é ela que sabe o que está fazendo. Então, esse quadro de euforia é um momento para ela agradável. As pessoas que fazem uso de cocaína, em geral, cocaína, anfetaminas e outras drogas estimulantes, buscam justamente essa sensação. Então, transtorno afetivo bipolar e uso de cocaína são dois polos diferentes, completamente diferentes. São duas situações, dois transtornos completamente diferentes. Enquanto a pessoa usa cocaína para ter euforia, o que tem transtorno afetivo bipolar, ele não precisa de substância para ter euforia. A euforia, ela pode ser defragrada, ela pode ser acionada através de um estresse, uma frustração, uma perda, uma situação que sai à sua normalidade. Aquilo pode acionar um quadro maníaco. Então, nos primeiros momentos, ela se sente bem, ela se sente grande, ela se sente bem, animada, ela se sente forte, ela vai buscar atividades prazerosas, intensificar esse momento com atividades prazerosas. Então, eu lembro de uma paciente que, quando estava no quadro maníaco, e eu estou falando do tipo 1 por enquanto, que são quatro tipos. O tipo 1, é bem demarcada essas fases maníaco, fase maníaco e fase depressiva. Essa paciente, ela tinha um transtorno bipolar do tipo 1, então, quando ela estava em crise, quando ela estava sobre o episódio maníaco, ela começava a ficar a noite toda acordada, ouvindo música, e fazendo arte, ela gostava de desenhar, ela fazia o esquadro, ela era uma artista, e ela se sentia mais inspirada, quando estava na fase maníaca, ela desenhava, ela produzia, ela ouvia a música a noite toda, dormia muito pouco, abandonava a medicação, ela era uma mulher casada, mãe de vários filhos, mas quando estava na fase maníaca, ela tinha uma necessidade de ter relações sexuais, ela tinha o que nós chamamos, que é um outro transtorno, de quadro infomaníaco, ela tinha uma necessidade de sexo compulsivo, então, ela traía o marido, ela arrumava parceiros, para poder ter relações com ela, e é claro, tudo isso trazia grande transtorno na sua vida, por ela não trabalhar, ela dependia de coisas, de venda de coisas que ela produzia, e ela não ter o retorno financeiro que ela desejava, ela muitas vezes lançava a mão do dinheiro da família, do marido, para fazer as coisas que ela gostava, claro, isso vai gerando um desconforto, e para intensificar essa sensação de euforia, de prazer, ela também usava álcool e cigarro, é claro que isso acaba em desastre, no caso dessa mulher, ela, de repente, desligava aquela euforia, ela entrava em depressão, há outras pessoas que vão entrando, que vão se elevando esse quadro de euforia, que elas podem começar a ter surtos psicóticos, ter alucinação, ter delírios, a diferença entre delírios e alucinação é muito pequena, em geral, o delírio é a deformação daquilo que já existe, então, de repente, eu vejo as paredes se apertando, tentando me esmagar, isso é um delírio, eu não estou criando a parede, eu só estou vendo que elas estão se movimentando, isso é um quadro delirante, eu, de repente, eu vejo um dragão do lado de fora, no corredor, me esperando para me pegar, como o dragão não existe, a gente diz, e eu estou vendo, a gente diz que isso é um quadro alucinatório, mas a gente pode voltar a falar disso em outros momentos, então, se o episódio maníaco for se agravando, falta de sono, uso de drogas, deixou de usar medicação, a pessoa pode precisar, inclusive, ser medicada, ser hospitalizada, para ser medicada à força, mas, ela também pode, que era o caso dessa paciente, entrar depois num quadro de depressão, e essa depressão tende a ser mais demorada, esse transtorno de tipo 1, em geral, a pessoa fica aí, de uma semana, dez dias no quadro maníaco, depois entra num estágio depressivo, que tende a ser mais duradouro, mais longo, podendo durar de duas a três semanas, isso seria o transtorno afetivo bipolar clássico, que é mais fácil de se identificar, e aí a pessoa, então, vai buscar ajuda, que não é só a medicação, mas a medicação é importantíssima, a pessoa tem um descontrole neuroquímico, em geral, um dos neurotransmissores, que mais estão na fase, na fase da mania, que mais estão circulando, pelo sistema nervoso central, é a noradrenalina, que é o neurotransmissor, da vigilância, e é claro que falta outro, como o GABA, por exemplo, que é o neurotransmissor, da atividade motora, e ele tende, a trazer um certo freio, a falta do GABA, faz com que o indivíduo, fique acelerado, a pessoa pode, inclusive, usar, nesse caso, o álcool, como forma de tentar, ela mesma se medicar, e ela mesma achar o equilíbrio, porque o álcool, como nós vamos ver mais adiante, ele tem essa capacidade, de liberação, do GABA, mas enfim, então, quando nós começarmos, a trabalhar com dependência química, e a nossa, nossa meta, o nosso objetivo, é entender dependência química, a gente pode se deparar, com quadros, semelhantes a esses, ou iguais a esses, e se não tratarmos, se não ajudarmos a pessoa, a conhecer a própria doença, e se tratar, fica inviável, tratar a outra questão, que é a dependência química, então, conhecer a doença, eu falo no texto, sobre a psicoeducação, conhecer a doença, ajuda muito, conhecer que as vezes, não depende, apenas, da nossa vontade, não depende, do que a gente acredita, existe, uma desregulação, neuroquímica, o cérebro produz, é uma questão, que já, a pessoa já nasce, com essa fragilidade, é uma questão genética, pode ser, que ela nunca apresente, um transtorno, mas ela, herda de um, ancestral, de um pai, de uma mãe, algo que já vem, na família, pode ser, que ela não manifeste, aquilo fica, assintomático, como nós dissemos, as vezes, fica recessivo, mas está ali, e ela pode passar, por algum momento, na vida, que faz com que, se desencadeie, que aquilo aconteça, inclusive, o que pode fazer, desencadear, é o uso de drogas, a pessoa está vivendo, a vida dela, não tem nenhum episódio, de mania, nem de depressão, está vivendo a sua vida, a vida, que nós, chamamos, de normalidade, está funcionando, está trabalhando, está conversando, está rindo, com os amigos, por que normalidade, por que a pessoa, quando está, por exemplo, na fase maníaca, ela fala muito, ela fica falando, ela se sobressai, ela chama a atenção, ela tem, ela tem comportamentos, extravagantes, tipo um, essa coisa bem clara, bem aberrante, ela tem comportamentos, extravagantes, mas para ela, aquilo é normal, ela está alegre, por que as pessoas, se incomodam com a alegria, e com os excessos dela, então, vamos supor, que a pessoa, está vivendo a vida dela, como um ser humano, comum, no dia a dia, e de repente, ela passa por um desastre, no ônibus, um assalto no ônibus, e ela sai daquele assalto, ali, eufórica, e começa um quadro, de euforia, porque ela tinha o problema, só que o problema, estava ali, quietinha, uma situação, de estresse, desencadeou, isso pode acontecer, também, com o uso de substância, que a pessoa vive, a vida dela, tranquila, suas atividades, seus relacionamentos, seu trabalho, enfim, e aí, de repente, ela começa a consumir substâncias, e daqui a pouco, já não é a substância, que é o problema maior dela, mas ela começa a apresentar, um quadro de transtorno afetivo bipolar, então, veio para o tratamento, de dependência química, mas, a dependência química, que se instala, ela trouxe à tona, um outro problema, que já existia, e que precisa de tratamento, como, os médicos, em geral, os médicos psiquiatras, eles fazem, um levantamento, da história de vida da pessoa, fazem várias perguntas, tentando diagnosticar, tentando, através daqueles sintomas, através do que a pessoa fala, tentando fazer o melhor diagnóstico, eu estava conversando com uma pessoa, que teve acesso ao texto, e ela estava dizendo que tem dúvida, se ela tem transtorno afetivo bipolar, ou se ela tem transtorno de ansiedade, bom, ela pode ter as duas coisas, ou pode ter transtorno de ansiedade, pode ter depressão, e ela disse assim, não, porque uma psiquiatra, e mais uma amiga, que eu tenho relacionamento, uma achou que eu não tinha, outra achou que eu tenho traços, bom, achou que eu tenho traços, o que é traço? Traços são sintomas, então, o que pode acontecer? Se eu, o médico, quando ele vai fazer um diagnóstico, ele vai vendo, quantos sintomas eu tenho, daquele transtorno, um exemplo, se eu tiver febre, é um sintoma, hoje, atualmente, você vai, em alguns lugares, eles estão verificando, a temperatura, porque a pessoa, tem febre, não entra no, no recinto, que pode estar com coronavírus, mas nem todo mundo, que tem febre, é porque está com coronavírus, pode estar com garganta inflamada, por isso está com febre, e nem todo mundo, que tem coronavírus, tem, tem febre, mas um dos possíveis, sintomas do coronavírus, é febre, é preciso que se preencha, outros requisitos, outros sintomas, até fechar o diagnóstico, então, quando se diz, ah, tem traços, ou, tem só alguns sintomas, e não, não é o suficiente, para preencher o diagnóstico, de transtorno afetivo bipolar, ou ainda, o que pode acontecer, é que a pessoa, às vezes, que fala que tem traços, está dizendo, não, você tem um problema, mas ele é um problema, ele se apresenta, de forma mais leve, aí, nesse caso, tem um problema, mas ele é mais leve, é o transtorno afetivo bipolar, do tipo 2, o tipo 2, as crises, elas não são tão agudas, elas não são tão intensas, tanto é que, a fase maníaca, não é chamada de mania, mas de hipomania, ou seja, uma mania menor, então, a pessoa fica um pouco mais eufórica, um pouco mais falante, um pouco mais ativa, ela muda um pouco, a sua energia, o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de se comunicar, ela fica um pouco mais otimista, talvez, não ao ponto de trazer grandes prejuízos, de trazer grandes danos, mas que, quem conhece aquela pessoa, quem tem um convívio com ela, já há algum tempo, percebe que está tendo uma mudança, e se isso, tem um certo ciclo, ou seja, passa um tempo, a pessoa volta à normalidade, aí daqui a pouco, ela passa um período depressiva, sim, ela tem transtorno afetivo bipolar do tipo 2, é preciso estar atento, porque se tem esses dois ciclos, não é simplesmente estar elétrico, porque uma pessoa pode estar elétrico, pode estar ativa, pode estar energizada, e ela ter hiperatividade, e também ter depressão, então ela pode estar, em um momento, estar cometida de depressão, passou a depressão, entra em ação, o outro transtorno, que é a hiperatividade, não é, é o transtorno afetivo bipolar, por isso que, é preciso que se preencha vários requisitos, assim como a gente faz, com o transtorno de uso de substância, quando nós falávamos de sintomas, nós demos aí, uma série de possibilidades, que uma pessoa, que tem transtorno de uso de substância, vai preencher, não é fato só de usar, uma substância, que é dependente químico, é preciso que se preencha vários requisitos, nós não vamos dar esses requisitos, dos transtornos afetivos bipolar, não agora, a não ser que mais adiante, nós tenhamos essa necessidade, enquanto grupo, de aprender um pouco mais, sobre essas questões, então, o transtorno afetivo bipolar, do tipo 1, é mais intenso, é mais claro, do tipo 2, é mais ameno, nós temos um outro tipo, que é chamado, de desordem ciclotímica, ou ciclotimia, em que, essa variação, ela é mais acelerada, ela é mais rápida, essa ciclagem, ela é mais rápida, a pessoa fica, mais tempo fazendo, a oscilação, entre depressão e mania, e quantos outros tipos, dependendo da situação, pode durar um bom tempo, às vezes até anos, para a pessoa ter, uma crise, já, para quem usa substância, álcool, vai, acelerar a doença, vai acelerar o quadro, tanto, na sua profundidade, ele vai se tornar mais agudo, quanto, no encurtamento, do ciclo, do tempo, uso de substância, é sempre, um complicador, e existe ainda, um quarto tipo, que eles dizem, que é, o que não preenche, os três primeiros, a pessoa, tem vários sintomas, e mais, tem algumas diferenças, algumas nuances, então, é classificada, como, não específico, ou outros tipos, de depressão, de transtorno afetivo bipolar, bom, não sei, se essa aula, é um pouco complicada, para alguns de vocês, entender, transtorno afetivo bipolar, não é o mais importante, o mais importante, é entender, que algumas pessoas, além de usar substâncias, elas, têm outros transtornos, esses transtornos, eles podem ser, de ordem, das suas experiências, emocionais, das suas vivências, do seu aprendizagem, de emoções, que não foi resolvida, que não foi organizada, como nós já falamos, às vezes, culpa, eu estava dando o exemplo, de uma pessoa, que brincando com o irmão, empurrou o irmão, o irmão Cauê morreu, ele ainda era criança, então, ele carregou, aquela dor, ao longo da vida, aquele sofrimento, ao conhecer a substância, a substância, dava alívio a essa dor, a esse sofrimento, ele tinha um ou outro transtorno, mas um transtorno, que não era necessariamente, tratado com o uso de medicação, mas ele precisava, aprender a se perdoar, a aprender, a aceitar, que ele acabou sendo um instrumento, de algo que ele não queria, que acontecesse, ele precisa se perdoar, para viver, e o psicólogo, vai trabalhando, esse trauma, que a pessoa passou, essa culpa, de maneira, que ele resolva, a sua cabeça, ele organiza, as suas ideias, e se permita ser feliz, se permita reinventar, há outros casos, que há uma desordem, neuroquímica, é o caso, do transtorno afetivo bipolar, há uma desordem, neuroquímica, não é uma questão, só da pessoa, se perdoar, ou perdoar alguém, organizar sua cabeça, não é só isso, ela também precisa do uso da medicação, mas também não é só a medicação, porque uma coisa, ela vai influenciar na outra, e ela precisa entender a doença, ela precisa aprender a lidar melhor com o estresse, para desencadear, menos vezes, os ciclos, ela precisa aprender a usar o remédio, a usar a medicação, porque muitas pessoas têm dificuldade com a medicação, porque são drogas, e drogas psicotrópicas, mas no caso dessa pessoa, é necessária, as drogas mais comuns, que a gente mais conhece, é a carbamazepina, é o carbolítio, e hoje o mercado tem uma série de outras substâncias, que são estabilizadores de humor, tem também alguns que são antipsicóticos, e em alguns casos o psiquiatra pode também receitar o antidepressivo, isso é, cada caso é um caso, cada médico é um médico, cada um tem uma maneira de tratar isso, mas não basta medicação, é preciso que a pessoa se apoie na família, a família precisa ser uma válvula de segurança, a pessoa precisa aprender a ouvir a família, aprender a ouvir os alertas, e isso, claro, se faz, esse aprendizado se faz com a ajuda, muitas vezes de um profissional, que no meu ponto de vista, às vezes nem precisa ser o psicólogo, um conselheiro bem treinado, uma pessoa que tenha condição, de passar informação, de passar conhecimento, de ouvir a pessoa, de estar próxima da pessoa, e acompanhá-la, tem grande utilidade, os casos mais difíceis de procurar o psicólogo, o psicólogo ao tomar conhecimento, procurar um profissional de medicina, para encaminhar essa pessoa, é um trabalho interdisciplinar, maior do que multidisciplinar, interdisciplinar, porque o mais importante seria, que esses profissionais pudessem estar se comunicando, mesmo que de forma limitada, por documento, por papel, por encaminhamento, por laudo, mas que essa troca, é isso, quem tem dificuldade de entender, esses transtornos aí, chamados de comorbidade, não se preocupe, se você tiver necessidade, mais adiante, de entender mais profundamente, a gente pode falar, não só desses transtornos, que eu vou falar nesse primeiro momento, mas a gente pode até ver outro, nós estamos aí, para estudarmos juntos, para aprendermos juntos, para crescermos juntos, e o primeiro prazo nosso, é de seis meses, mais, se precisar, se quem quiser, quem desejar, se precisar, continuar aprofundando os conhecimentos, a gente está junto, tá bom? Obrigado, e até a próxima aula, bons estudos.